Opa, bom, vim cabuloso, é quem fala o Dengoso, no vídeo de hoje a gente tá aqui porque, cara, muita coisa foi revelada sobre o Fortnite. Eu fiquei totalmente de cara com tudo isso que foi revelado e eu tenho certeza que você também vai ficar, beleza? Então se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa aí o seu like. Se você não assistiu no canal, se inscreve aí embaixo que é super importante. É óbvio, né? Tá malu. Apoia o código Dengoso. Ajuda pra caramba o canal, mano. A gente tem várias coisas pra falar aqui hoje, eu tenho certeza que vocês vão ficar em choque porque eu fiquei. Ariana Grande chegando no Fortnite. De começo a gente tem praticamente revelado que a Ariana Grande, ela vai ter um evento ao vivo. O evento ao vivo ele vai ser um concerto bem igual mais ou menos o do Travis Scott, mas óbvio que com as músicas da Ariana Grande. Particularmente eu já escutei algumas músicas dela e eu acho que seria bem legal encontrar ela chegando no Fortnite. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários que é importante pra caramba, beleza? A Ariana Grande, mano. Eu não imaginava essa não. Lembrando que junto com esse evento dela, na loja de itens vai chegar a skin da Ariana Grande. Que é óbvio que seria super importante se você for comprar, utilizar a tag Dengoso, não é não? Membros da Liga da Justiça e Esquadrão Suicida vão entrar no jogo. Basicamente a pessoa que revelou isso da Ariana Grande falou várias informações e uma delas é essa aqui. Eu não sei se você gosta da Liga da Justiça, a gente já recebeu vários heróis dela. Só que detalhe é, tem outros também que a gente não recebeu. A Liga da Justiça é gigante, mas é óbvio que ele tem um elenco principal. E pelo que eu tô ligado do elenco principal, a gente não tem o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha e nem o Ciborgue. Seria super interessante ver essas três skins chegando no jogo, mas também seria interessante pra caramba a gente encontrar outras skins desse universo. Tanto que o Esquadrão Suicida vai estar chegando. Um exemplo de personagem que é do Esquadrão Suicida é a Harley Quinn. Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn. Também é conhecida como Arlequina. Mas a gente tem vários heróis e anti-heróis que podem estar chegando dentro do Fortnite. E deixa aí embaixo nos comentários qual que é o seu favorito. Muito importante também que a galera tava falando que é quase confirmado que a gente teria uma skin do Batman que ri. Essa é uma baita história do Batman em quadrinhos, mano. Eu tenho certeza que se você gosta do Coringa, gosta do Batman, você também vai gostar desse quadrinho. Mas pelo que eu entendi, a Epic Games, ela realmente quer que essas skins entrem no jogo. Só que eles estão indo atrás dos direitos legais das imagens. É algo um pouco caro, mas eu acho que vai render dinheiro pra caramba. Lembrando que nessa temporada a gente ainda vai ter o Superman chegando no passe de batalha. Ah, e uma coisa super importante também foi confirmada. Uma nova revista em quadrinhos do Batman. Junto com o Fortnite, óbvio. Essa nova revista em quadrinhos também vai ter vários códigos e ela vai ser bem interessante. E diz aí, você gostou dessa primeira história do Batman vs Fortnite? Leu toda ela? Nossa, que da hora, mano. Tô super interessado pra saber como é que vai ser as próximas temporadas do jogo. Principalmente com esses vazamentos que me deixaram bem animado. Naruto vai entrar no Fortnite. Esse vazamento a gente já tinha falado há um tempo atrás. Porque a gente viu um cara lá no fundo da revista do Batman. Que estava correndo exatamente igual o Naruto. Mano, o cara era o Naruto, né? E pelas informações, a Epic Games tá querendo que o Naruto seja a skin do próximo passe de batalha. Nosso vídeo falando sobre o Naruto chegar no Fortnite deu muita visualização. Então eu acredito que a Epic Games deve ter ficado de olho em vários canais que fizeram vídeos assim. Porque os vídeos de Naruto no Fortnite deram muito bom. Agora, de acordo com esse leaker que é confiável, é um vazamento confirmado. Interessante. Ah, e não para por aí, tá bom? Junto com o Naruto, a gente tem algo super interessante que vai chegar nessa próxima temporada. No caso, seria Kunai Explosiva. Você tá ligado que granada é uma coisa um pouquinho chata, né? E também, já sabe que no Fortnite a gente recebeu os grudantes. Que eram explosivos que você jogava assim. Era bem estranho isso. Provavelmente, na próxima temporada, se a gente tiver sim a parceria com o Naruto, a gente vai ter essa Kunai Explosiva. Que vai funcionar basicamente como um grudante. Talvez ela seja uma junção da C4, que já tá um tempo fora do jogo, com o próprio grudante que eu acabei citando. Isso porque no anime, a Kunai Explosiva é ativada quando a pessoa que jogou quer. Então no Fortnite, a parada seria basicamente a mesma. Eu tô muito interessado pra saber como que vai ser a próxima temporada. E essas novidades estão me deixando muito hypado, cara. Caramba! A volta do Cubo e uma mudança no mapa. Você se lembra do Kevin? No capítulo passado, a gente tinha recebido o Kevin o Cubo. Não é o Kevin o Chris, tá bom? É o Kevin o Cubo. E de acordo com esse vazamento, ele estará de volta ao jogo. E o melhor, no final dessa temporada. Você acredita? Ah não, esse aí é o Kevinho, não é o Kevin o Cubo. Foi mal. Pelo que falaram, o Cubo Kevin, ele vai voltar, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Ele vai ser comandado por uma espécie de rainha. Não sabemos quem é essa rainha. Talvez ela seja a rainha dos ETs. E pelo visto, esse Cubo vai fazer uma grande mudança no mapa. Seria um mapa totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Às vezes, a temporada não é nem temporada 8. Seria tipo uma mudança de capítulo. Eu acho que seria super interessante. Por favor, Fortnite, muda o capítulo aí. Eu tô falando isso, mas eu tenho uma base, tá? Esse cara que acabou vazando essas informações, ele falou que sim, teria mudança do capítulo com o Kevin o Cubo. E junto com essa mudança, finalmente, o 7. Nosso grande informante acabou falando que no capítulo 3 a gente vai ter uma surpresa legal do 7. Nós vamos saber a localização deles. Só isso. Só a localização dele, né, mano? Caraca, mané. Onde será que os outros estão escondidos ou aprisionados? Só esperando a próxima temporada ou o próximo capítulo pra ver. O mundo invertido. Nessa próxima temporada, temporada 8, vai ter um novo local chamado Olado. Vai lembrar demais o mundo invertido de Stranger Things. Stranger Things. Oh, meu Deus. Você sabe qual série é essa, né? Aquela série da Netflix, tem uma criança careca que tem poder psíquico e sangra pelo nariz. Entendeu? Entendeu? Junto com essa espécie de dimensão, a gente também vai estar recebendo monstros dentro do jogo. Monstros que podem acabar sendo até os Demorgorgons, né? A gente tem uma próxima temporada de Stranger Things já confirmada, então a gente pode acabar recebendo algo desse universo dentro do Fortnite. Lembrando que o Demorgorgon já tá dentro do jogo. Fortnite tem parceria já com o Stranger Things. Então por isso que eu não duvido que tenha novamente. Entendeu? Mas você, já assistiu Stranger Things? O que foi isso? Não entendi. Se já, não esquece de deixar aí embaixo nos comentários. Mechas no Fortnite. Além dos monstros que seriam adicionados nessa atualização, a gente ia receber mechas. Esses mechas são espécies de robôs que a gente vai poder utilizar no meio da partida. Só que o detalhe que foi explicado foi mais ou menos assim. Você pode pegar alguns mechas com seus amigos e fazer combinações. Achei isso bem diferente. Imagina só, você fazer, sei lá, um Megazord. Loucura. Eu achei super irado isso daí. A gente não tem certeza de quando vai ser adicionado isso no jogo, mas possivelmente vai ser na próxima. Mas bom, você aí, não esquece de deixar aquele seu like. Se inscreve no canal caso não seja inscrito, mas o vídeo vai terminando por aqui. Lembrando que tudo que foi dito foi por um usuário do Reddit. Até a próxima então. Valeu, falou e tchau. Tchau.